E vamos respirando profundamente, sentindo o ar entrar e sair dos seus pulmões, agradecendo por mais um dia, pela oportunidade de estarmos aqui, vivos, vivas, e colocando nessa nossa prática uma invenção, um pedido, uma súplica. E vamos repetindo mentalmente juntos, hoje sou tolerante e calma, calmo. Hoje sou tolerante e calmo, calma. Hoje sou tolerante e calmo, calma. E que assim seja, assim é, graças a Deus.